Não importa o nome da moça. Gente, que rude! Eu vou brigar, eu escolho intimidar. Seria o meu prazer. Toma! Ih, eu matei o homem! Surprise! Toma! Marcado para a morte e paro de jogar coisa em mim. Acho que é esse o mago que eles falaram. Uh! Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Isabelle Piso. E no vídeo de hoje, episódio 185 de Skyrim aqui no canal. E no vídeo passado, nós conseguimos aqui uma conquista da Steam chamada Thief. E no vídeo de hoje, faremos a sugestão do Ed Michael, que foi deixada aqui nos comentários há um tempinho atrás. Que é justamente aqui, Windhelm, de nós conseguirmos ir nas docas falar com alguém lá do Império Oriental. Olha só o que eu achei aqui. E mais uma vez, a relíquia da família Aretino. Dessa vez eu vou pegar ela. Pobre Aretino. Bom, a companhia do Império Oriental é aqui. Então vamos lá. Ah, eu lembro desse lugar. Eu lembro que eu já falei com esse moço. Horto Zendario. Não odeio a companhia por isso. Eu não tenho porquê fazer isso, moço. Por que você está tão mal conservado? Ah, começaram algum tipo de ataques de piratas aqui. Só os escudos quebrados que estão sendo, entre aspas, protegidos, segundo esse moço. É uma família muito poderosa aqui de Windhelm. Ele acha que eles estão de caso com os piratas. Você tem alguma prova disso? Ainda não. Bom, tem uma elfa negra chamada Suvaris Ateron. E ela tem um diário. Olha só, acho que teremos que roubar um diário. Muito bem. Iniciado a ascensão no Oriente. Roube o diário de Ateron Suvaris. Muito bem. Bom, parece que já fica aqui do lado. Cheguei. Ai, a moça está aqui. Oi, moça. Ela está me perguntando se eu odeio os elfos negros. Não odeio não, moça. Ela disse, então você está no lugar errado. Parece que a maioria, ou, né, todos, os nords daqui, odeiam os elfos negros e os argonianos. Bom, desculpa, moça, mas eu vou precisar roubar o seu diário. Eu já estou aqui escondida, detectada agora, escondida novamente. Ah, fica aqui no cantinho. Falsificar números? Não, o diário está atrás disso aqui. Diário de Vó de Suvaris. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Propriedade privada de Suvaris Ateron. Por favor, devolver a ele se encontrado. Ele? Então, essa moça, eu acho que não é a Suvaris? Depois eu vou dar uma olhada certinho no nome dela, que agora eu não me lembro. Vamos ver o que está escrito aqui. São muitas páginas, então eu não vou ler tudo. Parece que essa pessoa, não sei se é ela ou ele, estava indo para Downstair. Encontrar um capitão de uma tripulação chamada Windpeak. Ah não, a cidade chama Windpeak. Ó, descobri que os argonianos deslocaram-se completamente das operações em minha ausência. Nenhuma surpresa aqui. Preciso checar o suprimento de escuma. Uh, isso deve lhes manter motivados. Então realmente parece verídico. Vamos confirmar o nome da moça? É Suvaris Ateron, é ela mesmo. Então o diário deveria estar escrito ela ao invés de ele. Vamos voltar? E aí moço? Eu peguei o caderno, barra diário. Como você conseguiu? Pão melão muito furtivo. Bom, ele quer que eu vá para Downstair, para imaginar, ou entender, ou ver o que está acontecendo. Eu tenho que conversar com um capitão chamado Stick Salt Plank. Isso aí, completado. Agora fale com Stick Salt Plank. Vamos a ela? Porém, antes de fazermos isso, eu vou dar uma passada em casa e deixar alguns itens. Muito bem, agora vamos para Downstair. Cheguei. Parece que eu tenho que entrar aqui. Sai moça. Estalagem Pico do Vento. Bom, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ih, estão importunando a moça. Gente, que rude. Moço, preciso falar com você. Ah, ouvi dizer que você pode ter informações sobre piratas. Você está entre eles. Ok, você pode conseguir muito ouro saqueando barcos. Quem é Howden? Um mago de batalha de temível astúcia. Ele é o líder dos Horkers Sanguinários, que são um grupo de piratas. Onde tem que ir para me juntar aos piratas? Ele não quer me falar. Ele acha que eu quero causar problemas. Talvez. Olha, podemos brigar e tirar essa informação à força. Ou podemos pagar 590 moedas. Eu vou brigar. Eu escolho intimidar. Seria meu prazer. Toma. Soco, soco, soco. Luta livre. Para. Para, moço. Ih, juque. Ih, eu acho que eu bati em outra pessoa. Não, não. Parece que está tudo certo. Está tudo certo. Ih, eu matei o homem. Meu Deus. Ordem dos Horkers Sanguinários. Completado. Informar o... Eita. Aí ela, temos que correr. Eu acho que deu errada. Não sei porquê. Eu acho que eu bati em uma pessoa que não era para eu ter batido. Ih, aí ela está saindo matando o pessoal. Eu vou vazar. Temos que voltar para Windhelm. E vamos para lá. Saí de fininho. Ih, apareceu uma moça chamada The Laser. Olha, ele está falando que tem um homem importante trabalhando nisso. Eu acho que é pão melão. Esse deve ser ele. Realmente sou eu. A Deleza Vendice. Seu líder é um mago de batalha chamado Hauden. Ela já ouviu falar dele, mas não achou que estava com os piratas. Ela quer que eu vá para o barco. Ok, partir para a tolice de Japet. Vamos, então. Bom, parece que é aqui. Oi, moço. Você tem uma seta na cabeça. Vamos lá. Chegamos, então. Fale com a Deleza. Ok, Deleza. Qual é o plano? Bom, estamos aqui. O plano é vir aqui. Já chegamos? Difícil dizer. Até a parte do chegamos, ela não sabe dizer. Ah, o cara, ele usa esconderijos mágicos. Bom, retire de Hauden. E é isso. Mate Hauden. Muito bom. Aqui não me dá a localização exata, mas fica dentro de alguma coisa aqui perto. Então vamos nessa direção. O sombroso não está aqui, então vamos andando. Bom, a seta, na verdade, está justamente aqui. Então vamos para a caverna do mar. Ok, cheguei. Hora de ligar o abafar e o meu arco. Aliás, galera, eu vou usar o arco de areia de novo. Que nem eu comentei com vocês aqui nos comentários dos vídeos passados. Ai, tem um caranguezo. Estou escondida do caranguejo, mas eu errei a frecha. Então, o que eu estava falando é que o arco de aurel é muito mais rápido que os outros. E como eu já estava acostumado com essa rapidez, o arco conjurado, por mais que seja muito bom e aumente conjuração também, ele é bem mais lento. Então, enquanto eu não conseguir aquela perk que me deixa com todos os arcos 30% mais rápidos, eu vou usar esse aqui mesmo. Aqui temos um baúzinho com diamante e diamante impecável, 55 de ouro, rubinho, machado de batalha da Hédrico de Inverno. É a primeira vez que eu acho um machado de batalha da Hédrico. Causa 30 pontos de dano de gelo à saúde e vigor, achei maravilhoso. Ele dá 79 de dano e o peso é 27. Nosso martelo longo ainda tem menos peso e dá bem mais dano porque nós melhoramos ele. Inclusive, eu preciso melhorar aqui, colocar 100 itens para carregar. Ah, eu preciso de gemas da alma. Vamos usar o Abafar novamente e devolver o nosso arquinho. Só na furtividade. Vou ligar o sussurro da aura, já está vendo outro caranguejo aqui. Toma, caranguejo, isso aí. Vou pegar minha flecha de volta. E eu vou colocar para usar a flecha de ébanos. Tenho um amiguinho aqui. Toma. Nossa, o caranguejo morreu numa flechada e o cara nem percebeu. Ó, morreu com duas. Vamos ver, 131 de ouro, muito obrigada. Temos mais inimigos? Não, temos poção de cura, poção de cura, uns peixes. Tem aqui um baúzinho com escudo de pele não pegarei, diamante impecável, 60 de ouro, rubi, safira e uma claymore que não pegarei. De agora em diante, pomelão só pega coisa valiosa. Eu sou rica! Vamos para as torres. Tem alguém aqui? Acho que não. Ih, a ela acho que vai ter muitos problemas. Eu achei uma poçãozinha de vigor só. Vou ligar o sussurro da aura. Bom, temos inimigos ali em cima. Vou ligar o abafar novamente. E ilusão aumentou para 70. Só na furtividade eu estou vendo. É uma moça. Ih, estou vendo uma armadilha letal também. A ela, por favor, não pise aqui. Ó, eu já acertei a moça com uma. A ela sai da frente, sai da frente. Toma a outra. Ah, moço! Não rouba meu quiurra. Ó, temos um arqueiro ali em cima. Vem, moço. Vem para cá. Ó, ele está acertando a ela. Fica aí paradinha, amiga. Isso aí, já conseguimos. Ataque furtivo aumentou. Aumentou não, né? Aumentou o nosso dano. 104 de ouro e a flecha de ébano e de cristal. Não pegarei o martelo. Peguei essa flecha também. Esse arco imperial não pegarei. Vamos ver o que esse aqui tem. 56 de ouro e mais flechas. Muito obrigada, moça. Essa daqui é a moça. Abafa. E vamos lá. Sussurro da aura. Liguei a furtividade. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tem moedas. Ih, peguei um arco sem querer. Vou pegar essas flechas. Bom, não vejo mais inimigos por perto, exceto ali. Aqui não tem nada demais. Temos um baú já aberto. Vamos abrir essa bela portinha. Vamos ver o que a gente tem aqui. Requer chave. Essa fechadura não pode ser arrombada. Sussurro da aura. Tem alguém bem aqui. Abafar. Vamos ver qual é que é desse cidad... Opa, joguei uma... Ai, eu joguei mais um. Depois eu pego elas de volta. Ah não, tá lá embaixo. Vou pegar aqui minhas flechas, né? A outra sumiu. Bom, parece que o cidadão tá aqui embaixo. Então vamos descer. Eu vou ligar o Pellet e Ebono. Ah, moça, já tá ali. Droga. A alteração aumentou para 97. Eu quero testar meu negócio novo. Machado de batalha da Hédrico. Vem cá, cidadão. Deixa eu testar. Ó, ele fica com gelinho. Vai mais um. Pá. Isso aí. Hooker sanguinário. 55 de ouro e a flecha de cristal dá ela. Será que tem mais alguém? Sussurro da aura. Ah, não. Eu usei outra coisa. Oh, tem mais gente. Toma. Mais uma. Mais uma. Uh, defendeu, defendeu. Isso. Defesa aumentou para 34. Ei, defende, defende. Ai, meu Deus. A minha vida. Isso aí. Matamos um já. Agora o outro. Toma. Ih, essa bela cena. E alguma coisa aumentou porque eu ouvi o barulho. Ih, aumentou para alguma coisa, mas eu não sei o que foi. Deve ser duas mãos, né? 28 de ouro com esse amiguinho. E esse outro amiguinho, 134. O dinheiro aqui é bom. Vamos lá, abafar. E vamos ligar o arco de aureio. Lembrando que lá em cima tem outro caminho. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem botas, mas ali em cima tem uma poção de saúde. Aqui temos moedas. Um saquinho de moedas. Aqui temos mais moedas. Aqui temos carnes e temos sangue e um machado que não pegarei. Temos um baúzinho aprendiz. E vamos ver a metícia, esmeralda impecável, 77 de ouro e um amuleto de Zenitar. E aqui um tônico do defensor. Conseguimos abrir essa portinha especialista. Isso aí. Uh, muita teia de aranha. Bom, temos um cadáver. Temos aqui uma arca mestre. Isso aí. E abrir fechaduras aumentou para 94. Aqui temos um elmo de aço com chifres. Temos duas ametiças. Diamante impecável. Gema da alma comum. 275 de ouro. Rubia impecável. Anel de prata com pedra preciosa. Amuleto arquei. Machado de batalha de ébano que pegarei. E túnica de mestre da ilusão não. Vamos ver qual é que é desse draug. Sete de ouro e pó de ossos. E tem aqui um livro chamado Diário de Japheth. Um grupo menor do que eu esperava se juntou a nós rumo a Downstar. Parece que por aqui existe a crença de que a ilha não tem condições de moradias ideais devido aos espíritos. E as súbitas mudanças meteorológicas. Não importa. Mais espaço para os que continuam leais. Ainda que a construção da cidadela demore mais tempo. O primeiro inverno foi difícil. E muitos homens e mulheres nos abandonaram para retornar às suas famílias no continente. Foi uma seleção natural. Livramos-nos os infiéis, os fracos e os que precisam da força para continuarem firmes. Os contos de fantasmas que habitam este local não são mais que isso. Contos. Assustam aqueles que chorariam como crianças ao ver sua própria sombra à luz do fogo. Eu e os mais próximos a mim permanecemos sempre vigilantes. Não preciso mais de companhia. O frio e o vento finalmente afugentaram também o que estavam dispostos a serem meus compatriotas. Que aqueles que contemplarem a fortaleza de Jaffer, acho que é assim que fala, temam e conheçam o grande homem que conquistou a ilha maldita. Agora, até os meus mais confiáveis intermediários interromperam o envio habitual de comida e suprimentos à fortaleza. Terei de ser autossuficiente e cultivar na ilha, como fez meu pai. As pedras são inflexíveis e estou ficando sem grãos, mas não abandonarei minha maior criação. Vencerei a tempestade, rachaçarei os fantasmas e desviarei o vento para que se componham canções sobre meu milagroso assentamento. Começo a acreditar que as histórias sobre fantasmas podem ter um fundo de verdade. Ou talvez seja apenas a fome que me faz pensar assim. Agora os fantasmas falam comigo. Quanto mais musgos congelados, quanto mais musgo congelado eu como, mais claramente eu os ouço. Eles dizem que foi um erro eu vir aqui. Como se a essa altura eu já não soubesse. Ó deuses, me ajudem. Que dó. Eu acho que é esse cara mesmo, Jafet. Ai que dó. Espada nórdica. Peguei. Então o cara, ele bateu o pé mesmo no chão e foi falar, eu vou ficar aqui mesmo que não seja um lugar legal. Vamos agora lá em cima. Lembrando que ainda tem aqui o carinha para a gente matar. E a setinha eu acho que aponta para ele. Olha, de usar o pele de ébano. E eu nem vou tentar furtividade. Já vou ligar o marcado para morte e o nosso martelo longo. Tem aqui uma poção de cura, poção de magia. Que isso? Galhada pequena. Não sei o que que é isso. Gema da alma insignificante e já fomos detectados. Surprise! Toma! Marcado para morte e para de jogar coisa em mim. Acho que é esse o mago que eles falaram. Não foi tão difícil assim. Muito bem, completado o match how to informar a Deleza. Verificar, ele tem uma carne de uker, não vou pegar. Chave de tolice de Jaffer. É o lugar que estamos. Ah, deve ser daquele negócio lá embaixo. Vamos ver primeiro o que que tem por aqui. Uh, uma gema da alma grande. Aqui, algodão de tundra, bela dama. Vagem de grama também. Acho que era isso que o cara estava comendo, que estava deixando ele doidão. Aqui temos mais uma gema da alma. Poção. Alguns livrinhos. Ah, um encantador arcano. E aqui uma arca com ametista, ametista impecável, gema da alma inferior, dois minérios da loucura, 127 de ouro e dois rubis. Bora que, bora que, vamos. A saída deve ser então aqui. Requer chave e é aberto com a chave. Isso aí, voltamos para a escala. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Alguém explodiu. Vamos pegar a ajuda do sanguíneo. Como não tem como ser furtivo, eu vou usar o pele de ébano. E o marcado para morte nesse carinha. Toma. Ih, já morreu. Nossa, perdeu a cabeça. Caramba, 29 de ouro. Olha isso. Bom, temos vários inimigos. Ah, mais gente. Toma. Já foi também. 28 de ouro. Obrigada. Temos mais algum inimigo por aqui que eu não estou achando. E aí, o negócio explodiu. Aqui ele é um senhorzinho velhinho. Maguinho. Para. Ih, eu morri. O senhorzinho me matou. P.L. Diabano em mim. Vem sanguíneo. Vamos lá, velhinho. Marcado para morte. Ih, você não vai dessa vez conseguir. Toma. Isso aí, já foi. 125 de ouro e poção de vigor potente. A flecha de cristal da ela também. Eu vou curar um pouquinho antes de seguir. Fechar. E agora eu quero usar o desarmar. Vamos lá. Cadê, cadê? Estão todos aqui. Eu vou desarmar todos vocês. Não, não. Vai ser só esse. Desarmei. Toma. Isso aí, numa só. 33 de ouro e a flecha da ela. Cadê os outros? Estão todos lá embaixo? Quero recarregar aqui meu grito. Espera um pouquinho, galera. Ali eu já estou te vendo. Ah, ainda não dá para eu recarregar. Toma. Nossa, numa só. Isso aí, o Dramor ainda ajudou dessa vez. Trinta de ouro. Vamos lá. Cadê vocês? Alguma coisa explodiu? Uh, tem um baú meio enterrado aqui com diamante. Diamante impecável. Granada. 52 de ouro. Poção de magia suprema. Colar de ouro e uma Claymore. Acho que não pegarei. Acho que eles... Ah, para de jogar negócio. Bom, estão ali. Toma, moça. Agora numa só. Não foi numa só? Não consigo fazer ataque carregado. E tem alguém me atacando por trás. Para, Kajite. Não vai fazer isso. Tomei minha poção. Meu tônico. Você também. Para. Vai, defesa. Isso. Defende. Para de me atacar. E muito bem, conseguimos. 8 de ouro. Vamos usar de fechar ferimentos. Isso aí. Parece que agora foi todo mundo. Eu acredito que a ela esteja bem. Essa moça tem 85 de ouro. O melão está verificando sua fortuna. Uh, tem uma flechinha aqui no chão. E aí, moça. Destruíram nosso navio? Matei Aldin. Há eles que começaram o ataque, mas não deu bom para vocês não, moça. Teremos muito o que celebrar. Muito bem. Agora fale com a Deleza para retornar. Vamos nós. Todos a bordo. Então, o melão conseguiu. Pois bem. Agora fale com Ortus. É aquele moço que a gente começou a falar. E aí, Ortus? Vem cá. O refúgio pirata foi destruído graças a pão melão. Meu pagamento. Isso aí, o pagamento. Ah, agora parece que eu... Uh, 1.500 e completado a ascensão no oriente. Parece que agora podemos vir aqui para conseguir coisas de vez em quando. Bom, eu espero que eles usem o dinheiro que eles vão ganhar daqui em diante sem os piratas roubando para poder melhorar esse lugar. E é isso aí. Conseguimos mais uma quest. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.